Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 800 crianças esperam por adoção no Pará. Saiba o que é o Zika vírus. Cresce o número de ocupação dos espaços públicos por ambulantes em Belém. 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos no Brasil. O número de infartos em mulheres aumentou nos últimos 50 anos. Projeto História em Contadas quer incentivar a leitura e despertar a curiosidade em crianças. Hoje é quinta-feira, 26 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de adoção. No Brasil existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar. Aqui no Pará, 68 crianças estão cadastradas e mais de 800 estão em abrigos à espera de uma família. Vamos saber nesta reportagem como funciona o sistema de adoção aqui no Estado. A adoção é o ato legal perante a Justiça, pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera. Isso foi o que fez a família de Dona Benecilda, que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido. A gente já vinha pensando, eu não podia ter filhos não, realmente eu nunca tive essa preocupação de ter filhos. A minha preocupação era muito estudar, o marido viajava, a gente ficava... E depois já comecei a trabalhar e não foquei muito em filhos. E de repente começou a surgir aquela ideia, vamos adotar o neném. E aí de repente, trabalhando uma colega, ela disse, olha, a moça que trabalha lá em casa, ela está grávida, mas ela não vai poder criar o neném. E aí tu tem toda a condição, fica com o neném dela, ela não tem condição. E eu peguei realmente, isso já foi numa quinta-feira, ela ia ter neném, realmente já estava planejado mais ou menos para o final de semana, final de setembro. E eu disse, tá bom, vou pensar, vou falar. Aí falei com o Frazão, ele disse, olha, é bom. Bora ver, é uma coisa nova. A gente não tem experiência, mas vamos fazer isso juntos. E ele disse, não, a gente vai dar o básico que ele vai ter. Mas aí foi uma coisa legal, aí fui dar banho no Daniel, o Daniel morria de fome, chorava, chorava realmente, fomito, fomito. O Daniel era grande, nasceu com mais de 50 centímetros, então era bem grandinho mesmo o Daniel. E foi uma coisa legal. E aí minha família aceitou numa boa, sabe, todo mundo deu apoio, aí todo mundo tinha que dar um presentinho, porque foi uma coisa rápida, realmente não tinha praticamente nada, mas foi gostoso. O processo de adoção pode demorar até um ano, devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação. O adotando deve ser, no mínimo, 16 anos de diferença do adotado. E quem deseja seguir com o processo, deve seguir alguns passos. Pode ser tanto casal, então, qualquer pessoa acima de 18 anos, que, independente do estado civil, que queira se habilitar ao processo de adoção, pode ir se dirigir até uma vara da infância e juventude, mais próxima da sua residência, procurando a equipe multidisciplinar, a equipe psicossocial, para obter informações, tem que apresentar a documentação, cópia da RG, CPF, comprovante de renda, atestado de idoneidade, física, de idoneidade moral, e também atestado de sanidade física e mental, comprovante de residência. E a partir desse procedimento, a equipe vai acompanhar para serem declarados aptos depois, como pretendentes à adoção. Eles vão indicar também o perfil daquela criança, ou adolescente que pretendem adotar. E a vara faz um acompanhamento. A adoção dá a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família. E quem passou por essa experiência, garante que o sentimento é de gratidão. Foi gostoso, entendeu? Gostoso. E aí eu disse que eu sempre, eu ia contar para o Daniel desde cedo, ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado, não tinha motivo para esconder nenhum. E foi assim. Ele vem sempre acrescentar, sempre ele vem somar, ele vem somar junto com a gente, é carinho, é amor que a gente tem, a gente quer dar mesmo, a gente sabe, não interessa se ele é filho biológico, não interessa se ele é filho, se ele veio de outra mulher, se pariu. Eu não vejo, eu nunca parei para pensar dessa forma, ele sabe disso. Quem tiver condições, quem tiver amor para dar, quem tiver muito carinho, eu acho que tem mais a que fazer isso mesmo. Minha relação com meus pais, tipo, é a melhor possível. Eu não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira, assim, eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida, com tudo que eu precisava, desde que eu tenho memória, desde que eu tenho lembrança, é uma coisa com a qual eu cresci habituado. Então, a reação foi a mais natural possível, foi crescer com o entendimento disso, e acho que conforme eu ia crescendo, esse entendimento ia amadurecendo também, assim, do que significava, mas desde que eu era pequeno, desde que eu consigo ter lembrança, é uma coisa que eu sei, que me foi explicada. Tudo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tipo, é devido a tudo que eles proporcionaram para mim. Eu nasci, tipo, de certa forma, eu cheguei na vida deles num momento, assim, que não era o mais confortável na situação deles, e apesar disso tudo, eles nunca, nunca faltou recursos, nunca faltou esforço da parte dos dois. Tudo, tudo que eu tento fazer, é, de certa forma, tentar agradecer o que eles proporcionaram, sabe? O dia D da campanha 10 medidas contra a corrupção na região do Baixo Amazonas será realizado no dia 9 de dezembro em Santarém, no oeste do Pará. A campanha começou no último domingo, dia do Sírio de Nossa Senhora da Conceição, com a coleta de assinaturas. A ação contou com o apoio da diocese e de uma faculdade particular da cidade. O bispo de Santarém, Dom Flávio de Ovenale, pediu a colaboração de todos os devotos que participaram do sírio na missa de abertura das festividades, uma vez que o tema do sírio social é o combate à corrupção. E em sua homilia, Dom Flávio ressaltou a importância de assinar e apoiar a campanha realizada pelo Ministério Público Federal. E agora vamos falar de saúde. Foram confirmados pelo Ministério da Saúde 16 casos de zika vírus no Brasil e 1.200 suspeitos. Os sintomas são parecidos com o da dengue, febre e manchas pelo corpo. Aqui no Pará, um caso foi confirmado no município de Dom Eliseu, no Nordeste do Estado. Nossa equipe foi ao Instituto Evandro Chagas para saber mais sobre esse vírus. O zika vírus é uma das mais novas doenças que está circulando pelo Brasil. Seus primeiros casos foram diagnosticados no Nordeste, onde 16 pessoas foram infectadas. Aqui no Pará, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou o primeiro caso de zika vírus em uma moradora do município de Dom Eliseu, no Nordeste, paraense. A paciente teve os mesmos sintomas da dengue. Porém, exames realizados aqui no Instituto Evandro Chagas confirmaram a presença do zika. O vírus é da mesma família da dengue. Porém, os sintomas são menos agressivos. Os sintomas apresentados pelos pacientes que têm aquele quadro que a gente costuma denominar de quadro clássico, eles se sobrepõem. Por exemplo, no chikungunya se sobrepõe a questão das dores nas articulações, que são muito evidentes, que a gente não vê nem no dengue e nem no zika vírus. Já no zika vírus, a gente tem aquela sintomatologia mais leve, bem mais de branda, que geralmente se acompanha com o quadro de conjuntivite, que a gente não vê no dengue. A doença ainda não tem um tratamento específico, mas quem for diagnosticado deverá ser medicado com remédios sintomáticos. Esses pacientes precisam ser acompanhados, porque como eu disse, como no início tudo é muito parecido, a recomendação é, se você não tem uma impressão bem definida, não descarte a possibilidade de ser dengue e considere um caso suspeito de dengue para que o manejo possa ser feito da melhor maneira possível. A forma de transmissão é por meio do mosquito Aedes aegypti. A melhor forma de prevenir é combater os focos do transmissor. Se bate muito na questão de evitar os criadouros, evitar que existam criadouros. No momento em que a gente não tiver criadouro, não há proliferação do mosquito, não há transmissão da doença. Essa é a melhor forma. Existem outras, como o uso de repelentes, individuais, coletivos, mas realmente a que vai dar resposta significativa é o combate ao vetor. O Zika vírus surgiu pela primeira vez no ano de 1947. Como a doença se manifestou com mais frequência neste ano, os pesquisadores dedicam-se aos estudos da doença. Então os relatos que a gente tem na literatura sobre os casos humanos com a doença, eles são muito poucos e são às custas desses poucos casos que a gente viu em outros locais do globo. Então a gente ainda está aprendendo um pouco com a doença, com as manifestações. A gente está tomando muito cuidado com determinadas afirmações no que tange à questão dos comprometimentos que ele pode causar no ser humano. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para o nosso WhatsApp 988-023444 e nós exibiremos as suas fotos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. É só enviar para nós e nós mostraremos aqui a sua homenagem em qualquer ponto da cidade que você goste. A ocupação de espaços públicos para fins privados pode ser feita desde que seja regularizada pela Secretaria Municipal de Economia. Segundo a SECOM, aqui em Belém existem mais de 2 mil ambulantes cadastrados. Na reportagem de hoje você vai ver como é feito este cadastramento. O comércio informal na capital paraense é muito comum. Diariamente, vendedores ambulantes ocupam vias e espaços públicos, o que pode ou não interferir no direito de ir e vir dos pedestres. Olha, às vezes sim. E às vezes a gente tem que ter compaixão e passa em frente, mas não é muito bom. Com certeza, diretamente, porque diversas vezes a gente se esbarra com as coisas, com os obstáculos, principalmente os ambulantes, e às vezes eles causam um incômodo, porque tu está passando no meio da rua e aí tu está apressado, geralmente mexendo no celular. Às vezes, eu, por exemplo, às vezes mexo no celular. Diretamente não, mas se a gente for analisar por um ângulo, vamos dizer assim, de melhor espaço para que nós possamos andar, e se formos comparar com outra cidade do Brasil, deveria ter uma melhor ordenação. Nós sabemos que o mercado informal cresce assustadoramente a cada ano. Então, a gente entende que tem que haver um consenso, através do poder público da SECOM e as próprias associações dos ambulantes. Segundo a Secretaria Municipal de Economia, a ocupação de vias públicas para o comércio informal é permitida, mediante a regulamentação municipal. A ocupação do espaço público, se ele não for devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Economia, torna-se um exercício, torna-se um trabalhador irregular, certo? E a regularização dele dá-se com o processo que ele vai ter que dar entrada aqui na SECOM. Em Belém, existe a Lei nº 7.862, de 97, que regulamenta este tipo de comércio. Para realizar um comércio informal, é preciso ir até a SECOM e fazer o pedido de permissão para o uso do espaço público. Se o pedido for indeferido, o comerciante tem a oportunidade de apresentar mais dois locais no mesmo processo. E, novamente, será analisado para ser expedida a permissão. Lojas de confecção e também bares podem pedir a permissão de uso do espaço público. Mas, no caso dos bares, será expedida a solicitação de terra-asse. Os comerciantes que não forem regulamentados podem ser fiscalizados e até penalizados. A fiscalização dá-se com volantes, que são veículos formados por quatro fiscais de vias públicas e um agente de postura. E, toda vez que há uma denúncia ou, durante o trajeto da volante, verifica-se realmente que há um acúmulo de trabalhadores informais que não são devidamente cadastrados na Secretaria de Economia, eles são inicialmente notificados para retirar o equipamento. E, posteriormente, se não obedecer uma ordem que é utilizada através do nosso poder de polícia, há a apreensão do equipamento. No estado do Pará, vários municípios recebem os serviços da Justiça Eleitoral. Esta semana, o município de Marituba recebe a ação itinerante do Tribunal Regional Eleitoral para realizar o cadastramento biométrico no município. De acordo com o TRE, a ação tem a finalidade de aumentar a procura do eleitorado pelo recadastramento biométrico. Em Marituba, apenas 45.204 eleitores dos 65 mil fizeram a biometria, número considerado baixo para a meta de 80% estabelecido pela Justiça Eleitoral. O município de Marituba recebe a ação até o dia 19 de dezembro. Do dia 27 de novembro até o dia 1 de dezembro, a ação acontece na Escola Gercina Begou, no bairro do Pato Macho. A Rua do Fio, no CDTER, também recebe a ação, porém, até o dia 5 de dezembro. E do dia 26 de novembro até o dia 19 de dezembro, a ação estará na Rua Antônio Bezerra Falcão. O município de Paraupebas também recebe a ação itinerante do TRE até o dia 12 de novembro. O recadastramento biométrico é obrigatório e quem não realizá-lo não poderá participar do processo político. E agora nós vamos falar sobre um programa que busca a construção de estratégias sustentáveis. O programa Territórios Sustentáveis, que é estruturado em quatro eixos. Gestão Pública, Capital Social, Desenvolvimento Econômico e Gestão Ambiental, que busca contribuir na construção de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável dos municípios de Oriximiná, Faro e Terra Santa da região oeste do Pará. A iniciativa é realizada em conjunto pelas ONGs Agenda Pública, Instituto do Homem e Meio Ambiente e Equipe de Conservação da Amazônia. A duração do programa é de 15 anos e iniciou em julho de 2015. Hoje e sábado, os serviços da CEMOB serão levados até a ilha de Mosqueiro e o bairro da Cidade Velha, aqui em Belém. Nos atendimentos serão ofertados os serviços de emissão do cartão Passe Fácil Estudantil. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o programa CEMOB na comunidade oferece diversos serviços, entre eles a emissão do Passe Fácil Estudantil, do Passe Fácil Especial para pessoas com necessidades especiais, do Passe Fácil Sênior para pessoas acima dos 60 anos e o credenciamento especial para estacionamento de idosos e portadores de necessidades especiais. Nesta quinta-feira, o CEMOB na comunidade está em Mosqueiro, no bairro do Carananduba, em uma escola, até o horário da tarde. E no próximo sábado, o programa continua na Praça Frei Caetano Brandão, aqui em Belém, no bairro da Cidade Velha, de 8 da manhã ao meio-dia. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas, no estado de São Paulo, revela que 340 mil bebês prematuros nascem todos os anos no Brasil. A prematuridade é quando o bebê nasce antes de ter completado 37 semanas de gestação. Em todo o território nacional, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos. Foi isso que mostrou um estudo da Universidade Estadual de São Paulo. Mais de 12% dos nascimentos no país ocorrem antes da gestação completar 37 semanas. Um prematuro precisa de cuidados especiais, geralmente em unidades de terapia intensiva, o que aumenta em três vezes o risco de morte e sequelas futuras para a sua vida adulta. As coletas de dados para o estudo começaram no mês de julho, em 17 centros médicos de todas as regiões do Brasil. E você acompanha ainda nesta edição. O número de infartos em mulheres aumentou nos últimos 50 anos. Projeto Histórias em Contadas quer incentivar a leitura e despertar a curiosidade em crianças. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. O número de infartos em mulheres aumentou nos últimos 50 anos. E de acordo com especialistas, isso se deve ao estresse diário, ao sedentarismo e hábitos como o tabagismo. Aos poucos, as mulheres foram conquistando seu espaço no mercado de trabalho e fazendo valer seus direitos. Mas as mudanças não se restringem à vida profissional. A saúde também alterou. O ritmo acelerado do dia associado à adoção de hábitos ruins aumentou o número de problemas cardiovasculares entre as mulheres. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos últimos 50 anos, houve um aumento significativo no número de infartos entre as mulheres. Enquanto há meio século elas representavam apenas 10% das ocorrências, hoje estão quase empatadas com os homens. São 48%. A mulher, naturalmente, tem uma proteção com relação às doenças do coração, que é o hormônio feminino que protege as mulheres. Mas as mulheres, a partir do século passado, com a mudança dos hábitos, passou a apresentar maior ocorrência de doença do coração, devido a ela ter começado a apresentar os mesmos fatores de risco que os homens, como o estresse. A mulher passou a apresentar o estresse devido a ela ter que necessitar de se lançar ao mercado de trabalho, ter que trabalhar. Antigamente, a mulher, ela ficava mais em casa, era dona de casa. Então, a partir do século passado, a mulher começou a trabalhar fora de casa. Isso levou ao estresse, que é um fator de risco. O infarto se caracteriza por fortes dores no peito, mas também podem ocorrer dores em outros lugares do corpo ou, em casos de pacientes diabéticos, não ocorrer dor alguma. Quando eu creio paciente, apresenta uma dor no peito, na maioria das vezes, no lado esquerdo do peito. Ou essa dor também pode ocorrer em outros locais, como no queixo, no membro superior esquerdo, no braço, na região do estômago, na região posterior do tórax. O infarto, ele ocorre devido à oclusão completa de uma artéria coronariana, que é a artéria que irriga o coração. Então, evitar aqueles fatores de risco, chamados fatores de risco, que é o sedentarismo, o tabagismo, e controlar aqueles fatores de risco que a pessoa já apresenta, como o diabetes, a hipertensão arterial e o aumento das gorduras no sangue, colesterol, ticserídeo. As mulheres têm uma proteção natural contra doenças cardiovasculares, que são os hormônios femininos. Mas se for diagnosticada como a doença cardiovascular, o tratamento pode complicar. A mulher, devido à característica de ter um coração mais delicado, menor, artérias coronárias com um diâmetro menor, isso, em algumas situações, traz algumas dificuldades para o tratamento das doenças da mulher. Então, o cirurgião, por exemplo, para fazer uma sutura de uma ponte safena em uma coronária fina, como a da mulher, pode ter alguma dificuldade, assim como na realização de angioplastia, que é outra modalidade de tratamento da doença coronariana, o hemodemicista pode ter alguma dificuldade também na realização do procedimento devido ao diâmetro da artéria da mulher, que, em algumas vezes, é menor do que o do homem. E agora o assunto é o turismo. Em 2014, o Brasil foi visitado por mais de 6 milhões de estrangeiros e a maioria veio por lazer. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo sobre o perfil do turista estrangeiro que visitou o Brasil no ano passado mostra que 95,1% dos visitantes estrangeiros pretendem voltar ao país. E os principais motivos desse retorno é pelo sol, as belezas naturais, pela forma acolhedora que foram recebidos. Ao todo, são 6,4 milhões de estrangeiros que visitaram o Brasil no ano passado. 1,7 milhão de argentinos vieram ao nosso país, ficando em primeiro lugar na lista de visitantes estrangeiros. Em segundo lugar, ficaram os norte-americanos, com 656.800 visitantes. E o terceiro lugar ficou com os chilenos, com 336.900 visitantes. A maioria dos turistas estrangeiros que esteve no Brasil foi à procura de lazer, em primeiro lugar, com 54,7%, e em segundo lugar, por viagens de negócios, com 21,9%. Em terceiro lugar, para visitar amigos e parentes, com 20,9%. Os demais vieram por eventos esportivos e musicais. O projeto social História, em Contadas, tem o objetivo de incentivar a leitura e despertar a curiosidade das crianças. A atividade acontece há pouco mais de um ano, aqui em Belém. O projeto percorre escolas, hospitais e outros locais públicos. Os olhares eram atentos para cada capítulo interpretado na sala de aula. Os alunos do Instituto Pia Nossa Senhora das Graças, em Belém, se divertiam com a apresentação da história. Uma menina esquisita, com os cabelos vermelhos, que chamava muito os palavrões. A terrível molecada estava próximo ao ladinho das vitórias régenas, furando as folhas das indefesas plantas. Mesmo sendo bastante corajosa, Isabel logo percebeu que não daria para trombar de frente com aquela molecada. A menina se perdeu no mato, aí ela queria já sair de todo aquele mato lá. Por isso que é legal a história. Gostei na parte que ela achou calango e ficou muito triste. Isso é dar muita atenção para os outros que também maltratam os animais. O projeto História em Contadas surgiu em 2013 e já passou por mais de 20 escolas da região metropolitana de Belém. O projeto surgiu em duas etapas. Primeiro na prática, que eram histórias que eu fazia para minha sobrinha, para as amiguinhas em casa e tal. Elas começaram a se interessar cada vez mais. E eu comecei a perceber com o número de crianças que se aglomerava cada vez mais, que tinha um potencial. Então nós resolvemos, através do projeto, levar algumas mensagens, levar alguns objetivos para as crianças de outros ambientes que não fossem o nosso familiar. A contação é interpretada como uma peça teatral, o que chama ainda mais a atenção dos alunos. Nós temos uma pretensão de sempre fazermos alguma coisa diferente. Então, quando surgiu a ideia de fazer contações, a gente saiu do seguinte princípio. Vamos ver o que ninguém faz. Então a gente partiu daí. O processo foi meio ao contrário. Aliás, como acontece nos textos também. Nos textos em geral, a gente vai para os locais, descobre a realidade do lugar, o que tem ali. E a partir desses elementos, a história é construída. Poder misturar a leitura, no caso, a literatura, junto com aquilo dentro da minha formação é maravilhoso. Você ter o teatro junto com a leitura e trazer a criançada para perto do que é nosso, da literatura, para eles terem esse hábito de buscar a leitura e fantasiarem do mesmo jeito que eu fiz. Aí é fascinante. Dá vontade de continuar e continuar e continuar. O maior objetivo do projeto é despertar nos alunos a curiosidade. Eu acho que a curiosidade, sim, é a mola mestra do conhecimento. Eu acho que a partir do momento que a criança ou que o adulto tenha curiosidade a respeito de qualquer tema, ele terá interesse a respeito daquele tema e vai buscar conhecimento. A nossa força motriz é despertar curiosidade na criança. Pela leitura, pela cultura paraense, pela diversidade, por infinitos temas. A contação de histórias na escola é um incentivo a mais na educação. Nós aqui na escola sempre nos preocupamos muito com essa questão de desenvolver nas crianças o gosto, não a obrigatoriedade. Você sabe que a obrigatoriedade, ela sempre, né, ela traz os resultados negativos. E tudo que vem para nos ajudar, para somar, é de extrema importância. Eu fiquei muito feliz, também que eu fiquei assistindo, porque eu sou uma apaixonada também. Ana, o que tu mais gostou da história? Eu gostei porque a menina, ela sapeca, se perde no museu, encontra o dedinho, e ela quer se vingar da onça. E ela resolve dar uma lição nos meninos e ela salva os animais que eles maltratavam e outras coisas. Agora, tu gostou do jeito que eles contaram a história aqui? Gostei, achei bacana, muito engraçado. E também é, eu acho que é bom eles fazerem isso, porque a gente desenvolve. Na primeira temporada eu me senti muito feliz e nessa segunda eu me sinto infinitamente feliz. Na primeira eu me senti muito feliz porque, por compromissos profissionais, outros compromissos profissionais, eu não acompanhava os trabalhos. Mas agora não, eu consegui uma agenda que eu posso acompanhar, eu faço parte do trabalho, agora eu vejo o que acontece. Aí a felicidade é infinitamente melhor, porque tu percebes o retorno, tu veis o que está acontecendo. E você pode enviar temas para as nossas reportagens e entrevistas. É só enviar para o nosso WhatsApp 988023444 e nós aqui produziremos a matéria sugerida por você. No estado do Acre, os usuários do Detran devem ser atendidos em no máximo meia hora. Foi sancionada a lei que estabelece o limite no tempo para o atendimento. De acordo com a lei, o tempo máximo de espera é de 30 minutos. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, com a aprovação da lei, o Detran vai fazer uma triagem nos postos e uma conscientização entre os usuários. A diretoria do Detran, a Acre, afirma que 80% dos casos de superlotações dos postos de atendimento são ocasionadas devido a problemas e faltas de informação dos próprios usuários que serão atendidos. A partir desta lei, caso o horário de atendimento seja extrapolado nos 30 minutos, o órgão será multado e receberá diversas advertências. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Após os moradores de ao menos seis cidades do Acre sentirem um tremor de terra na noite da última terça-feira, o Corpo de Bombeiros vistoriou 18 prédios entre públicos e residenciais de Rio Branco. E, de acordo com informações do próprio Corpo de Bombeiros, nenhum edifício ficou danificado após o abalo sísmico. E, segundo também informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor que ocorreu teve magnitude de 7,6 e ocorreu às 8h45 da noite, horário de Brasília, na região de fronteira entre Brasil e Peru. Com o epicentro no Peru, o tremor teve profundidade de 602 quilômetros. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Sinop, no Mato Grosso, o dia será de muitas nuvens com chuvas fracas. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima chega a 31. Na capital paraense, o tempo fica quente, o sol predomina durante o dia e no fim da tarde as nuvens começam a aparecer. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima deve chegar a 33. E em Macapá, no Amapá, sexta-feira ficará encoberta com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 26 e 31 graus. E agora nós vamos falar de pesca. A partir de 1º de dezembro de 2015 até 31 de março de 2016, a pesca de 22 espécies em rios, lagos e garapés estará proibida no Amapá em função do período de reprodução, conhecido como piracema. A norma foi assinada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, mesmo após uma portaria de outubro do Ministério da Agricultura, que suspendeu a proibição da pesca durante o período de desova em todo o país. O levantamento rápido de índices por Aedes aegypti, divulgado ontem, mostrou que em todo o país, 199 municípios estão em situação de risco e 665 em situação de alerta. O levantamento foi realizado nos meses de outubro e novembro no estado do Pará. 70 municípios foram analisados. O resultado do levantamento rápido de índices para Aedes aegypti apontou que 10 municípios paraenses estão em situação de risco de surto de dengue, chikungunya e zika. Foram identificados no Pará 7.720 casos de dengue de janeiro até o dia 14 de novembro, um aumento de 85,1% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 4.170 casos. O levantamento identificou a presença do mosquito que transmite a chikungunya em 262 municípios brasileiros, inclusive no estado do Pará. Até a semana passada, foram registrados em todo o país 17.146 casos suspeitos de chikungunya, sendo 6.726 confirmados. Em relação ao zika vírus, até a última semana, 18 estados brasileiros tiveram confirmação do vírus. O Pará aparece entre os estados com casos importados, quando contraído em outra unidade federativa. O trabalho das artesãs do município de São Sebastião da Boa Vista, localizado no arquipélago do Marajó, aqui no Pará, pode ser visto a partir de hoje no espaço São José Liberto, em Belém. As artesãs usam a fibra de jupati, que é extraída de uma palmeira característica do norte do Brasil, para fazer bolsas, brincos, colares e tiaras. O projeto tem o apoio do Ministério da Cultura e visa divulgar e dar oportunidade de mercado às artesãs. A exposição Mulheres de Fibra segue aberta ao público até o próximo dia 29 de novembro, no horário de 10 às 18 horas. Existente há 133 anos, aqui no Pará, o Corpo de Bombeiros Militar é uma importante instituição que trabalha em prol da vida humana. Esse trabalho vai muito além de combate a incêndios pelo Estado. Nossa equipe foi conhecer um pouco o trabalho desses militares. Criado em 1882, através de uma portaria provincial, datada do dia 24 de novembro, surge uma importante instituição em prol da valorização da vida, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Desde 1915, são considerados Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, e integram também o sistema de segurança pública e defesa social do Brasil. A área de atuação do Corpo de Bombeiros vai muito além de combater incêndios. As nossas vertentes são grandes, como salvamento em altura, salvamento terrestre, acidente automobilístico. A questão preventiva hoje, a gente foca muito quando há prevenção, fatalmente a gente está evitando um grande incêndio, entendeu? A questão da segurança antes do incêndio. A parte de perícia também é feita pelo Corpo de Bombeiros, após ter um sinistro, alguma coisa, é periciado o local de incêndio, para que a gente possa estudar, não para que identifique um culpado, mas sim para a gente verificar o que aconteceu, o que levou aquele incêndio, e que a gente possa emitir normas de segurança melhores, para que situações como a mesma não aconteçam. Todo esse trabalho é em conjunto com a Defesa Civil. Ele é atuante em todos os 144 municípios, trabalhando com representantes locais, cada município tem o seu representante de Defesa Civil Municipal, que entre em contato com o representante da Defesa Civil Estadual, e que qualquer emergência ou situação fora da normalidade no seu município, seja de natureza humana, seja de natureza vegetal, alguma coisa, alguma catástrofe, a gente vai estar atuando de imediato. Projetos sociais como a coleta do leite materno para a Santa Casa, e o projeto Escola Vida, também são realizados pelo Corpo de Bombeiros. Projetos sociais do Corpo de Bombeiros, que é o projeto Escola da Vida, que é o grande foco agora, atendendo crianças e jovens de 11 até 14 anos, trazendo para dentro da Unidade de Bombeiros Militar essas crianças em situações de risco, num horário alternativo da escola, e inserindo nelas questões morais, preceitos morais e éticos, para que a gente possa ter uma sociedade mais segura e tranquila. O Corpo de Bombeiros Militar completa em 2015 133 anos de existência aqui no Pará. O quadro é efetivo de 2.900 militares que atuam em 80 municípios do Estado. O Corpo de Bombeiros no Estado do Pará, hoje, ele atua em cerca de 80 municípios, sendo que cada município desse tem uma área de atuação específica, onde todo o território paraense é coberto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Num município onde não há a presença do Corpo de Bombeiros, as proximidades devem haver uma unidade, onde vai expandir suas atividades até esse município que tem ausência do serviço. Fazer parte do quadro do Corpo de Bombeiros é motivo de satisfação. Trabalhar no Corpo de Bombeiros é uma grande satisfação. A gente costuma dizer que a nossa remuneração não é só no contra-cheque no final do mês. A nossa remuneração vem também através de um obrigado, de uma vida que é salvo, de uma criança que deixa de se afogar, de um incêndio que é minimizado. A gente minimiza perdas, minimiza riscos. Isso aí é uma grande satisfação para a gente e para todos os 2.900 bombeiros que trabalham com a gente. A gente tem sempre esse dilema, esse lema aí de vidas alheias e riqueza a salvar. E a gente vai estar sempre com glamour e com garra, fazendo o melhor possível para a sociedade. O subtenente Sousa, há 24 anos, faz parte da corporação e atua em diversas áreas. É um trabalho gratificante. Hoje eu estou na condução de uma viatura. É uma responsabilidade grande para os futuros candidatos, né, conduzir viaturas. Nós vamos deslocar no trânsito hoje, que é um trânsito acirrado. Você tem que imprimir uma velocidade maior que a dos outros veículos. Você tem que ultrapassar, às vezes, alguns sinais vermelhos. Então, é uma profissão emocionante, que traz muita responsabilidade também. Já se passaram mais de duas décadas, mas o amor e a dedicação continuam. São 24 anos, né. 24 anos, já muitas coisas nós já presenciamos. Já passamos por situações que não queríamos passar. Pessoas já morreram, infelizmente, nas minhas mãos. Eu não tenho, o corpo de bombeiro não tem o poder sobre a vida, né. Eu creio que só Deus tem esse poder. Mas ele nos usa como uma ferramenta para fazermos o que podemos para manter. Então, são 24 anos de trabalho. E são 30 anos que nós trabalhamos para poder descansar de todo o trabalho que fizemos, né. O bom do nosso trabalho é quando você olha e vê uma pessoa que você já salvou. Ela não te conhece, mas você sabe que você não esquece. Cada rosto que passou na sua frente, em situações difíceis, você não consegue esquecer. Você relembra tudo aquilo. E isso faz com que você se sinta muito valorizado na sociedade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho